Hoje mais uma edição do Arena do Marketing. Hoje nós vamos conversar com o Davi Lalum, presidente da Young & Rubicon, e aqui comigo o diretor do Instituto Cultural da SPM, Geraldo Alonso Filho. Boa tarde para vocês. Vamos falar sobre as transformações no mercado de agências. No tempo de ouro da propaganda, as agências eram vistas assim como que tinha um ambiente desejado pelos executivos das marcas. As marcas queriam ir, queriam ver, porque tinha os lounges, eram lugares muito inovadores. E hoje isso meio que se perdeu, porque as próprias empresas incorporaram essas inovações. Como você fez as agências hoje e como fazer para recuperar essa relevância fundamental para as empresas? Excelente pergunta. Eu ia te falar uma ou duas coisas. Mas, bom, espero antes de tudo que a relevância das agências de 15, 20 anos atrás estava além do design do lounge ou da atratividade dos lugares. Mas, obviamente, eram lugares em percepção mais disruptivos, mais modernos, em relação ao mundo corporativo tradicional. Como você está falando, acho que tem muitos players novos que entraram fora das novas agências, principalmente as empresas de tecnologia, de maneira geral, que estão trazendo essa questão da inovação. Eu acredito que o mundo da propaganda nunca foi tão interessante, no sentido do que ele está com cada vez mais possibilidade, cada vez mais ferramentas, cada vez mais complexidade também, através das evoluções do comportamento do consumidor, do impacto das tecnologias. E o que as agências têm que fazer é acompanhar e acelerar essa transformação, no sentido da capacidade a capturar o que a gente chama de design guys, essa capacidade a capturar o ar do tempo, a evolução dos consumidores, a evolução das tecnologias e trazer isso no âmbito estratégico para seus clientes. Como a gente faz isso, saindo do status quo, a gente está conversando já algumas vezes sobre alguns assuntos, o mundo está em transformação, a gente está aqui na Folha, na TV, e na TV que está passando no digital. Se você pegar um monte de modelos de negócios, a gente viu alguns desses últimos anos, então se está com a corporação dos taxistas, se tem um cara que inventa o 99 Taxi que descola o mercado em cima de uma nova maneira de se relacionar com esse serviço e vem seis meses depois, um ano depois, o Uber, que vem redesconstruir de novo. Cuba está se abrindo e o maior anúncio de negócio de Cuba é a possibilidade de pegar um quarto com o Airbnb, não é o Hilton, que está chegando, o Sheraton, não sei o que, grandes empresas multinacionais. Então, essas quebradas de paradigmas, elas existem em todos os negócios, grandes negócios também. Pegar uma empresa de telecom, a gente conhece bem esse mercado, cinco, sete anos atrás faziam 80% da receita deles, 70% em cima de linha fixa. Aí depois foi para o mobile, voz. Agora está no data, estão vendendo mais data e daqui a pouco estão sendo desafiados, porque uma grande parte desses dados que eles estão vendendo vai ser disponibilizado de graça por grandes empresas que vão ter um Wi-Fi na cidade inteira. Então, essas grandes mudanças, elas impactam naturalmente o âmbito das agências e as agências têm que investir muito na questão da capacidade a inovar, principalmente, a capacidade a mesurar todas essas dinâmicas. E, em cima disso, no nosso caso, a gente está fazendo muitas iniciativas e criando muitas iniciativas há alguns tempos para poder acompanhar e deixar as agências mais relevantes para nossos clientes. E o trabalho deixa de ser só uma questão de inventar uma peça criativa de uma campanha? Já há muito tempo. Como tu falava, acredito que a comunicação é um motor de crescimento, um motor de negócio para nossos próprios clientes. Então, a gente sempre está focado na questão dos resultados, que, obviamente, são resultados que estão ligados à performance de uma campanha. Então, a gente gosta de ter uma campanha muito lembrada, uma campanha preferida, de estar no top of mind das pessoas, mas, muito além disso, resultados de negócio. Então, eu acredito que a gente já está há uns 10, 15 anos muito ligado à questão da estratégia de negócios no âmbito da comunicação e do marketing, que já são espaços bastante generosos para ser trabalhados. E, em cima disso, então, acho que o nosso trabalho, sim, é um trabalho de entendimento estratégico do negócio para poder derivar isso em cima, de novo, de como a gente trabalha as marcas. E, quando eu falo das marcas, os produtos e serviços dos nossos clientes. Então, obviamente, que ainda tem uma dimensão emocional muito forte, uma dimensão aspiracional sobre a construção, de novo, de um valor intangível de uma marca. Mas, cada vez mais, isso está muito mais ligado ao impacto das nossas comunicações sobre os resultados de negócio dos nossos clientes. Como representante da ESPM, eu queria saber de você o que você acha que o novo profissional deve ter como características para enfrentar esse mundo em mudança e tantos desafios? Eu acredito que, já por ter nascido um pouco depois da gente, ele já vem muito melhor preparado, porque ele já vem crescendo num universo nativo, como a gente fala, em relação às tecnologias, de maneira geral. O famoso digital native. É, digital native. Então, eu acho que o espírito dele já está muito mais conectado a uma certa realidade de pulverização dos meios, uma certa agilidade no pensamento, uma certa abertura, uma visão do mundo corporativo muito diferente da nossa. Estava lendo que nos Estados Unidos, daqui a 4 ou 5 anos, 60, 70, 60% da população vai ter algum tipo de relação profissional que está quase no formato de freelancer. Então, a relação com a empresa é diferente, ela é mais livre. Então, são pessoas que, de novo, acho que já nasceram num âmbito que deixa eles mais preparados à realidade dos meios, às realidades dos comportamentos, às realidades da tecnologia. Eu acredito que, tentando endereçar melhor a sua pergunta em relação a características de profissionais, profissionais, uma capacidade de adaptação total, no sentido do que, de novo, a inovação é o cor dessa história toda, em todo sentido, tanto na postura, tanto nas técnicas, tanto nas buscas. Estava até vendo uma pesquisa. Essa semana que liga, nos Estados Unidos, o fator da inovação como o maior ingrediente gerador de confiança para as pessoas, que é totalmente anti-sensorial na relação que a gente imaginava. Tipo, confiança estava ligada à tradição, até 10, 15 anos atrás, hoje confiança está ligada à capacidade de inovação. Então, uma agilidade intelectual na capacidade de se adaptar. Eu continuo achando que alguns traços essenciais que continuam perdurando na propaganda, que o amor pelas ciências humanas, que é uma coisa importante, a gente estava conversando sobre sociologia, essas coisas estão... Ainda acho que tem algumas bases de conhecimento, de novo, do ser humano, do comportamento, que fazem um grande profissional da propaganda, porque continuam achando em alguns aspectos as funções holísticas. Você tem que ter um conhecimento, um entendimento do todo. E aí, dependendo de onde você vai, e um pouco, de novo, polarizado com o que eu acabei de falar, alguns aspectos de grande especialização. Porque o mundo hoje da propaganda é um mundo onde, realmente, você tem uma necessidade de capacidade, de novo, ampla de entendimento do todo, que você tem que ter uma capacidade de aconselhar estrategicamente, entendendo o ecossistema todo, o comportamento do consumidor, a evolução dos meios, a tecnologia, a essência de uma marca, as verdades que tem por trás disso. E, ao mesmo tempo, tem alguns aspectos que estão mais na distribuição das mensagens que são hipertécnicas. Então, hoje em dia, a gente trabalha com engenheiros, eu trabalho com data miners, que são matemáticos. O que é uma boa previsão. Ou seja, há espaço para o holístico, para o generalista. E tem espaço para a hiperspecialização. O profissitário precisa ter um pouco dessa formação de dados, ou não? Acho que ele vai contratar esse tipo de profissional? Eu acredito que, na questão da especialização, acho que um data miner é um cara que... É um matemático, um cara que foi numa universidade e que teve um ensino extraordinário, muito técnico, sobre entendimento analítico dos dados. Então, é uma mente muito diferente do que muitas outras pessoas dentro de uma agência. Esses perfis, especificamente, que estão mais ligados à tecnologia, como um desenvolvedor, etc., são perfis muito peculiares. Aí, acho que não adianta, de novo, a gente estudar isso. Porém, vale a pena ele aprender a entender, porque você vai ter que estabelecer essas conversas. E a beleza de uma mente matemática, ela vai ter que conseguir conversar com o objetivo de marca. É isso que acho que a gente está fazendo e pilotando em alguns aspectos, porque tem muitas coisas novas nessa dinâmica todos os dias. Acho que é isso que faz a beleza desse mente. Ele é muito amplo, mas muito rico, principalmente, nesses últimos anos, a gente veio agregar, de novo, muitos novos campos de trabalho com perfis muito diferentes. Como é que você vê esse modelo tradicional, muito baseado na questão da remuneração, de comissionamento de mídia? Como é que você vê, nesse novo mundo, que a veiculação não é o mais importante, de ajudar estrategicamente no desenvolvimento de negócios? Como é que você remunera esse novo modelo de agência? Acho que a questão da... Antes de responder diretamente à sua pergunta, porque estou no Brasil há 10 anos, veio de outros mercados e eu conheci a propaganda brasileira chegando no Brasil. Na verdade, eu conheci ela ontem, que era, graças a Deus, uma propaganda que ultrapassou o Brasil em termos de reputação e qualidade em todos os aspectos. E um métier extraordinário aqui. Estou impressionado pela qualidade. E continuo sendo impressionado dos profissionais e do mercado como um todo. Mas eu cheguei um pouco com essa imagem do publicitário, você está falando dos anos dourados, da propaganda, personalidade hipercarismática, etc., etc., que continua sendo. Acho que essa idade de ouro em relação à questão da remuneração acabou. Pelo menos eu não conheci ela. Se eu conheci ela, muito pouco. E tudo que eu estou vendo em relação a isso é totalmente comparável com o que a gente tem na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, para citar três países onde eu trabalhei. Então, essa aura em relação de novo a o dinheiro em relação à propaganda é uma coisa que não existe. Acho que hoje em dia são empresas totalmente normalizadas nesse sentido. Acho que no Brasil isso perdurou mais tempo do que no... Eu acredito que eu não saberia comparar, acho que eu cheguei mais no fim desse ciclo. Pode ser que sim, comparado eventualmente com a França, onde esse impacto aconteceu mais no início dos anos 90, por exemplo. Aí depois não são processos. Então, só esse ponto sobre a remuneração, que já que a gente fala da remuneração, depois sobre o modelo, acho que o que importa? E a gente ser bem remunerados, porque a gente tem um capital humano, que hoje eu não sou principal asset, ainda, de novo, diferente de 10, 15 anos atrás, tem um pouco de asset tecnológico, tem um pouco de ferramental, mas 90% do asset de uma agência são as pessoas. E eu preciso de talentos. Então, eu preciso achar uma maneira, de novo, de fazer crescer sempre mais minha relevância para poder justificar uma remuneração. A fonte dessa remuneração, a gente fala que pouco importa, o que me importa é a neutralidade com a qual as agências têm que trabalhar. A gente tem, de novo, milhões e milhões de informações, cada vez mais, não sei mais o que fazer dos dados que a gente tem, eu sei, na verdade, que a gente está organizando eles cada vez mais. E, em cima disso, de novo, quando a gente estava falando da pulverização dos meios, da evolução dos comportamentos, eu tenho que saber desenhar estratégias para poder alcançar da melhor maneira possível meus públicos com minhas mensagens. Isso tem que ser feito, de novo, com uma neutralidade total. E isso, acho que está sendo feito já há muito tempo nas agências, pelo mínimo na IEM. Então, a questão de conflito em relação a isso, acho que não existe mais, não deve existir, porque, de novo, a gente está trabalhando com blue chip companies, algumas delas internacionais, e os caras estão no Brasil, mas também estão na Inglaterra, também estão em qualquer outro país, e o serviço que a gente tem que entregar tem que estar totalmente comparável em relação a, de novo, capacidade de inteligência e neutralidade na nossa capacidade de distribuir os meios. Tem uma peculiaridade também que, estou vendo isso cada vez mais, o Brasil tem uma chance no modelo dele, que essa capacidade de ter a mídia dentro do âmbito da agência, onde temos, de novo, o conselho estratégico e a criação e a mídia. Estou vendo em conversas que eu estou tendo com as agências do nosso grupo, fora do Brasil, onde a mídia já saiu há muitos anos. A tendência é de voltar, né? A tendência, pelo menos, é de trazer de volta muitas competências de mídia, porque a questão da produção do conteúdo e da distribuição do conteúdo é totalmente interligada. E a mídia ficou mais complexa. É, muito mais complexa. É totalmente interligada. Vou pegar exemplos fora da propaganda, de novo. O que era muito difícil separar produtor de conteúdo e distribuidor de conteúdo. Pegar a Netflix, que começou como distribuidor, que está vindo ao produtor. HBO, mesma coisa. E vice-versa. Alguns produtores vão dizer, pegar o fenômeno principal de inovação desses últimos meses, que é uma plataforma global que existe no Brasil, que é BuzzFeed, que são caras que têm centenas de milhões de hits todo dia, acima de formatos de vídeo de 10, 15, 20 segundos. Eu não sei definir o que é BuzzFeed. É uma plataforma de distribuição de conteúdo. É. Mas, ao mesmo tempo, ela vai se colocando dentro de outras plataformas digitais. E, ao mesmo tempo, ela tem um estúdio na Califórnia que vai produzindo uma parte, uma grande parte do conteúdo. Dentro desse sentido de mídia, a Folha, hoje, publicou que 70% do investimento publicitário de 2015 ainda está concentrado nas TVs, aberta e fechada. O que representa, ainda, uma relevância extraordinária do meio televisão. E concentrou, quer dizer, ainda está, consegue concentrando, né? E sabe que não é uma exclusividade do Brasil. Até escrevi sobre isso semana passada. Estados Unidos é um mercado em alguns aspectos mais avançados, um pouquinho com mais players, né? Em alguns aspectos. Um pouco mais de dinheiro também. É, também. Em alguns aspectos de dinheiro também. Estados Unidos, 70% do viewing de tela, obviamente fora do Bairro, etc. Mas, não sei se tem. E TV, broadcast, cable and satellite. Então, ainda, isso também, se você olhar por target, obviamente que as pessoas um pouquinho mais maduras consomem um pouco mais, mas você pega públicos como o Millennium, são pessoas nos Estados Unidos que passam algumas boas horas assistindo TV. Então, sim. E aí vem o nosso desafio, que sempre há. Eu não tenho opção. Eu tenho que estar um P muito forte na TV. Sim. Muito forte, muito forte. E um P muito forte, vou falar de maneira ampla, no digital. Que acho que é uma palavra que é um pouco elástica demais, né? Porque a gente coloca tudo dentro. E eu tenho que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Sem ficar esquizofrênico. Porque as duas coisas são duas realidades totais. E isso é o que eu não soumetido. Embora o digital ainda, a meu ver, represente um desafio da eficiência publicitária, vamos dizer. Há poucos estudos relacionados à eficiência do resultado de determinadas campanhas, né? Que nós precisamos... Tem um escândalo de algumas marcas que maquiaram, né? Teve aquele caso com a Unilé. Sim. Eu não acompanhei essa parte, mas... De alguma maneira, na relação que você estava falando, Geraldo, o digital, tecnicamente falando, ele tem mais traçabilidade, porque você vai, o cara clica, o cara interage, vai no conteúdo, vai na... Sim, hoje você consegue... Aí você, naturalmente, você tagueia tudo isso através de técnicas como o Cookies e você vai redesenhando isso. Então, ele traz mais isso, de novo, por essência da tecnologia. Então, ele tem mais traçabilidade. Ao mesmo tempo, sem falar em escândalos nenhum, é interessante ver alguns movimentos de marcas que, principalmente, Estados Unidos, Inglaterra, que é um país o mais acirrado em relação a investimento digital perante outros meios, que, no seu último ano e meio, puxaram um pouco o freio. É, um pouquinho, no sentido do que... Reobservando as dinâmicas. Eu não tenho dúvida, de novo. E, afinal das contas, tudo isso é a mesma coisa. Porque... De fato. A gente assistindo TV, qualquer seja o canal, ou a emissora, no computador, no mobile, etc. Assistindo YouTube, de TV... São fronteiras cada vez mais difíceis de serem desenhadas. Mas, normalmente, é de novo, ele traz mais métricas, mas, ao mesmo tempo, ele não é de novo. São métricas mais táticas. Exatamente, um pouco mais táticas. Mas, isso, a gente vai aprendendo. A gente vai consolidando as coisas. A gente vai interligando as coisas também. Então, hoje em dia, a gente tem, através da nossa inteligência, de novo, de dados e de mídia, uma capacidade total a reunir o entendimento e o impacto da TV perante o digital. A gente passou um pouco aquela euforia que o digital vai, tipo, dominar tudo e as coisas começam a se acomodar, assim? Eu acho que são ciclos e movimentos naturais que o digital, de novo, é um impacto extraordinário que vai muito além da questão do meio. O comportamento, o comércio, o relacionamento e tudo na vida. Então, é isso. Todos os negócios, exatamente. Então, isso não dá nem para, de novo, conversar. Aliás, nós estamos numa casa fazendo um programa que é prova disso. Exatamente. Então, isso sim é irreversível. Agora, você falou da questão do buro de mídia voltando lá fora. Você acha que no Brasil, então, antes de sair, ele vai continuar, dizer, esse movimento, ele vai continuar, mas mudando de cara? É que o Brasil, o que a gente não pode ter aqui é, por ter uma organização diferente do que em 90% dos países do mundo, não conseguir trazer os mesmos ferramentais, a mesma inteligência, a mesma dedicação específica à questão da mídia, que, de novo, uma empresa stand-alone só focada nisso possa trazer. Então, acho que o que está acontecendo, no meu caso, na Yang, dentro do nosso grupo, que é o grupo Newcom, é uma aceleração muito grande, já há um ano ou dois, e daqui a pouca semana a gente vai lançar uma unidade de negócio, especificamente, não dentro da Yang, mas dentro do grupo, dedicada, de novo, a uma visão excessivamente precisa, analítica, dos dados, tanto dados de mídia, dados de cliente, dados de consumidor, e isso com todos os recursos da WPP, para poder, de novo, trazer essa capacidade científica, muito ligada à tecnologia também, que a gente vai, e a gente está embarcando, para poder, de novo, trazer uma análise muito, muito precisa das dinâmicas das nossas campanhas e a capacidade de, de novo, fazer elas evoluírem, e isso no âmbito, uma palavra importante, live. Obviamente que a gente continua fazendo algumas pesquisas acadêmicas a cada um ano, como a marca X, etc., mas a realidade nesse sentido, que são coisas que são permanentemente monitoradas, horas por horas. Mas aí, é no digital. Sim, pode vir digital, pode vir digital, pode vir de novo. Estou com uma campanha na TV, com um comercial de TV, a 30, a 30 anos, vou medir no digital, vou medir no call center, vou conversar e medir no fluxo de lojas, se em algum momento, se tem lojas físicas, num caso específico, etc., etc. E a gente vai reconstituindo, de novo, essa dinâmica, esse ecossistema, porque tudo impacta, tudo. Agora, mas o maior volume da remuneração hoje no Brasil ainda vem do modelo de comissão tradicional, não vem? Quer dizer, vem ainda das comissões. Está ligado à mídia. Está ligado à mídia, quer dizer, você já vê uma abertura por parte dos anunciantes, das marcas, para remunerar o trabalho de outra forma? Já fazem. Depende dos anunciantes, depende... Tem anunciante que remuneram com... Tempo, no centro, o que a gente chama de FT, né? Hora de trabalho. É, horas de trabalho das pessoas. Então, tem um escopo de trabalho em cima desse escopo. Você já tem clientes que pagam por horário, por hora de trabalho. Sim, que pagam, que complementam, de novo, a remuneração desse jeito. Isso, de novo, há muito tempo. E cada vez mais a gente vai em questão, de novo, tecnicidade. Você está falando de data miners, por exemplo, não sei quem. São perfis, de novo, e expertise que são complementares a algumas coisas e onde os escopos de trabalho são, de novo, diferentes de um escopo tradicional de propaganda, assim. Então, isso sim está acontecendo, e já há bastante tempo. Mudando um minuto de assunto, de remuneração, que é sempre um tema interessante, particularmente da parte dos jornalistas. Eu adoro essa remuneração. O professor Rodney me solicitou para fazer a seguinte pergunta. Como é que a Yang tem tratado os startups? Ou seja, os startups são... Você mesmo mencionou dois ligados ao táxi, etc. Como é que a agência lida com essa... Bom, eu adorei essa pergunta, que a gente não conversou antes. No caso específico da Yang, a partir do mês de maio, a gente vai... A gente já liberou um espaço dentro da própria agência para acolher quatro a cinco startups. Em cima de um deal moderno, que é uma troca de serviços, aonde a gente está nesse exato momento no processo de seleção desses startups. Estou fazendo isso com uma pessoa que a gente contratou há alguns meses atrás dentro da agência, que se chama Pedro Gravena, que é o nosso Head de Digital e Inovação, que tem como perfil... É um cara de propaganda há muitos anos, mas se você conversa com ele, você vai enxergar muito mais um geek, muito mais um maker do que um criativo, na essência. Então, é uma pessoa que gravita nesse universo há muitos anos. Então, é uma pessoa que é muito próxima dos fablabs, como a gente está vendo agora popularizados pelo Fantástico já há algumas semanas. São pessoas com quem ele trabalha há muitos anos. Então, a gente está selecionando esses startups e o nosso modelo de colaboração é o seguinte. A gente vai assessorar as startups com nossa inteligência de agência, no sentido de poder ajudar a posicionar as startups, aconselhar sobre os produtos, serviços, ajudar de novo a dar um caso estratégico para endereçá-los. Mas os startups que não estão aqui ligados à área de comunicação? Não especificamente. Pode ser coisas que estão realmente ligadas à inovação de produto. Uma coisa... Obviamente que, quando a gente faz essa seleção, a gente tem um olhar excessivamente acirado, de um lado e prático do outro, para que isso nos serve, quando eu falo nos serve, servem aos nossos clientes. Então, estou interessado no quê? Dentro do que essa startup é capaz de fazer, eu vou à vontade de poder trazer uma solução de negócio, de comunicação para o Bradesco, meu banco, para a Honda, que é motos, que é meu cliente, para a Vivo, através de uma solução de bomba. O startup hoje bem sucedido será o teu cliente amanhã. Mas vocês vão oferecer o espaço? Eu ofereço o espaço à consultoria, no sentido do coaching dessas empresas, que são empresas jovens. E aqui a gente tem várias pessoas experientes para isso. E, em contrapartida, essas empresas vão aceitar, investir uma parte do tempo derrota a trabalhar em cima de projetos para os nossos clientes. E, depois de um processo que a gente... De novo, tudo isso é beta. Então, está desenhado, mas a gente vai vivenciar e depois experienciar e fazer acontecer. E imagino que depois de dois meses, três meses, a gente vai carregar esses projetos junto com a startup para os nossos clientes. E fazer essa experiência, eu acredito que isso é uma dinâmica randômica, não sei o que, vai passar de três a seis meses com quatro ou cinco, elas vão se soltar e a gente vai renovar também. Ah, elas vão ficar há alguns meses. Eu acredito que seja... Sim, de novo, a gente precisa testar para definir isso, mas dentro das nossas conversas, entre nós e com elas, a gente está no formato, a priori, temporário, de três a seis meses com elas. É, para a empresa se mudar fisicamente para os seis meses, tranquilo? Nova geração. Não, não. A gente tem um belo espaço para eles, que a gente vai se dar isso com o maior prazer e, além disso, vai ser um convívio cultural, que acho que é uma questão excessivamente importante que a gente não abordou ainda. Está falando de relevância das agências, de inovação, algumas iniciativas que a gente está tendo. Acho que tudo isso está ligado à cultura. O que a gente tem que fazer é criar essa cultura de inovação, de curiosidade, de beta. se dá a possibilidade de testar coisas, pilotar, é difícil, porque a gente está trabalhando com marcas extraordinárias, mas elas mesmas mudaram, no sentido que elas mesmas testam muitas coisas. Qual é um exemplo de alguma coisa, um tipo de negócio que vocês estariam buscando entre essas startups que vocês vão acolher? Que tipo de empresa seria? De novo, pode ser uma... Vou te dar dois ou três exemplos. Isso pode ser uma empresa que está ligada ao universo de soluções mobiles, por exemplo. Isso vai de novo. Isso pode poder... Onde elas trazem algum tipo de tecnologia que poderão ter uma interação através de aplicativos, serviços, entre, de novo, uma tecnologia que está dentro de um aparelho de celular e um consumidor. Isso trabalha em cima disso para trazer de novo uma solução para vários tipos de clientes. Pode ser uma coisa mais mecânica, que pode ser, de novo, uma empresa que seja capaz de desenhar um tipo de tela. Aí eu estou no hardware, que vai poder ser, de novo, um acerto extraordinário para o varejo, porque me permite comunicar de maneira imediata algumas informações. Eu te dou um exemplo que a SPM está realizando hoje. Não no sentido de startup, mas nós acreditamos que os jogos digitais tenham extrema relevância em dois aspectos. Primeiro, na formação intelectual do jovem. Ou seja, você desenvolver a habilidade de vencer aqueles mecanismos, aqueles desafios que os jogos. e depois, eventualmente, a partir dos jogos, desenvolver softwares que possam auxiliar a vida, etc. Então, hoje nós temos, eu acho que nós somos uma das poucas faculdades que tem uma ludoteca. Ou seja, onde os meninos e meninas vão no sentido de jogar e aprender com essa dinâmica lúdica. Quantos gamers tem no mundo? Muitos. Não nem te fazia chutar. 1.8 bilhões de gamers no mundo. Então, veja, isso é um dinheiro rodando em cima e talento e... Tem uma... Se eu estou pegando o seu gancho, e acho que é um excelente exemplo. Tipo, o gaming é uma área extraordinária. Tem uma liga nos Estados Unidos que chamam de esportes, que são torneios online em cima de esportes clássicos, pode ser de novo, basquetebol, hoquei, todas essas coisas. Essa liga aqui, como é... São pessoas jogando online. Eles estão avaliando que daqui a dois, três anos, essa liga pode ter um valor de seis ou sete bilhões de dólares. Uma liga virtual. Enquanto a NBA... Eu vou falar besteiras, mas imagino que nasceu uns 30, 50 anos atrás, tem uma valuation de 12, 13, 15 bilhões de dólares. Isso em três anos através do game. Então, de novo, são espaços que... De novo, devido à nossa geração, eu tive um Game Boy com Donkey Kong, com Atari, tive essa sorte, meus pais tinham o mínimo de dinheiro para me proporcionar isso quando eu tinha uns 10, 12 anos. Meu pai viajou uma vez para Nova York e trouxeram Atari. Mas, então, realmente é um universo total. Você está falando da dinâmica de formação através do jogo. Tenho três filhos. Eu estou absolutamente fascinado, sem entender muito, infelizmente, que eu nunca aprofundei, sobre o universo do Minecraft, que é um jogo de construção de universos, onde eles passem... Eu dou umas regras para mim, tipo, máximo uma hora por dia, online, que não tem regras no sentido do que tudo feito através de tutoriais de vídeo. Então, não existe uma bula para entender como funciona. Você entra e você tem que você mesmo aprender como você vai evoluir e construir esse mundo. E é fascinante. E educativamente falando, eu não sei se vale uma boa leitura de um filósofo grego, tenho minhas dúvidas sobre isso, mas algumas coisas estão desenvolvendo. E para exemplificar o anacronismo do Congresso Nacional, quando e se o Congresso resolver discutir se o jogo é válido ou não no Brasil, centenas de milhares, eu não tenho esse número, já estão jogando via internet, via digital. Mas e como esse universo dos games é relevante para a propaganda em termos de o conteúdo patrocinado ali, o native, as marcas entram nessas coisas? Ou como é que elas marcas interagem com esse mercado de games? As marcas já há uns 10, 15 anos em que a gente teve de novo essa aceleração do game através do Playstation, Xbox e Wix, que são as três maiores plataformas de game que tem no mundo, muito rapidamente as marcas entraram. As marcas entraram como marcas, como se faz um product placement clássico, isso foi, acho que, o início da história. Depois tem um outro aspecto em que os games viraram cultura. Então, as marcas, além de estar presentes dentro da história, viram franquias extraordinárias. Se você pegar alguns grandes títulos de game, eles extrapolam o game, viram franquias de cinema, viram universos. Eu te dou outro exemplo aplicado, test drive de carro. Você não precisa ir à revendedora hoje, em alguns países, para fazer o teu test drive. Você pode ter cinco ou seis modelos, fazer o teu test drive, pré-escolher, dentro da tua casa, no iPad, no telefone, e depois dizer, não, eu vou agora fisicamente experimentar. Isso já existe. Tem alguns exemplos maravilhosos de tecnologia aplicada à marca dentro do universo. Tipo, a Nike fez alguns projetos extraordinários com o Kinect, onde você tem uma interface de game para o seu treinamento. Então, você faz sua ginástica em casa, totalmente monitorada pelo Kinect, que uma marca te proporciona, porque a Nike desenvolveu essa dimensão de novo desse software e também, junto com o hardware, para de novo te proporcionar uma experiência de esporte que vai além de novo do apparel que você vai comprar com eles. É uma game que a marca oferece. É uma experiência totalmente. E até mais do que game, que realmente é um treinamento físico com essa interação com a tecnologia através de plataformas de game. Claro. Bom, falando, você mencionou aí o Congresso Nacional. Bom, a gente, como é que está a crise, como é que está o mercado? Ano passado foi um ano difícil, esse ano também, quer dizer, não tem ninguém, nenhuma empresa, nenhum setor atingindo meta. Como é que está, como é que você está vendo o mercado e a perspectiva de... Fala, mas está bem. Eu não sei se porque as pessoas estão com mais dor de barriga e cabeça, mas não. Vacina, vacina, pegar um animal. Não, tirando a brincadeira, acho que eu mando dizer que pela consciência de negócio sobre a questão de saúde e a maturidade do país em relação a isso, ainda tem muito espaço e está bem. Tem alguns setores que sofrem mais do que outros, mas isso acho que tudo... O agro está bem. O agro está bem. O agro é um negócio? Do ponto de vista de negócio, sim. Só que ele representa pouco do ponto de vista. Para a propaganda é uma coisa muito marginada. Mas, voltando ao nosso negócio, sim, a gente está desde... desde a Copa do Mundo, vamos falar, a gente está sentindo um negócio mais apertado e mais desafiador, praticamente do novo, como qualquer tipo de indústria ou serviços no Brasil. perspectivas, acho que a gente está todo mundo na mesma dinâmica de esperar uma mudança, uma alternância, sem entrar em um quesito político, mas uma necessidade de mais governo do país para a gente conseguir projetar melhores coisas. Acho que o que faz mais sofrer os nossos negócios, de maneira geral, é a falta de perspectivas. uma coisa é enfrentar problemas, crises políticas, econômicas, e uma outra é conseguir enxergar o que vem depois. Pode ser que vem depois, daqui a um mês, dois meses, seis meses, etc. e eu acho que fez sofrer bastante o consumo nesses últimos seis meses, um ano, essa falta de perspectiva, principalmente na mente e na psique de um consumidor. além de eles terem perdidos extraordinários asséditos de confiança, através de personalidades que foram icônicas para o Brasil e davam muita confiança, ou através de instituições, de maneira geral. Então, quando isso se derruba, o seu chão se derruba, isso, de novo, é difícil de projetar. O que está acontecendo agora, mesmo que a gente não saiba o que vai acontecer daqui a 15 minutos ou com 48 horas, devido a essas duas últimas semanas aceleradas intensas e que a gente sente a possibilidade de uma evolução da situação. Eu acho que isso, fora de novo de ter mercados como a bolsa, que são coisas nervosas, então, aí o dólar cai e a bolsa volta, etc., que são, acho que, epifenômenos, mas isso, acho que, é uma coisa positiva no sentido de ver a evolução possível de uma situação. Depois, fora esses epifenômenos reativos, o caminho é longo, porque a reconstrução de base econômica sanas, etc., não é uma coisa que vai acontecer daqui a um mês, dois meses, três meses. Quando você conversa, mas se todo mundo conversa, não sou as pessoas de propaganda sobre as perspectivas, a gente está esperando, eventualmente, uma retomada segundo semestre, 2017, isso que se fala tecnicamente falando, mas isso, ninguém sabe disso. que ela vai te cobrar, mas não. Você acha que essa crise pode acelerar as transformações no mercado publicitário? Exatamente, vamos falar dois ou três pontos. O primeiro é que no nosso setor, mesmo que estruturalmente também sente isso, que tem clientes que vendem menos, pode ter de novo corte de budget, como aconteceu com alguns dos clientes que a gente tem, tem dois ou três aspectos importantes. no meu caso, como presidente da Eng, eu tenho uma agenda e essa agenda ela não pode sofrer da crise, no sentido do que é uma agenda de evolução, uma agenda de transformação. Então, nesse aspecto, eu tenho que meter o pace, meter o ritmo e trazer as pessoas que eu tenho que trazer, montar os departamentos que eu acredito que são os departamentos que vão fazer o valor futuro da minha empresa, investir e não encolher nesse momento na dinâmica de evolução e transformação do nosso negócio. Então, acho que tem uma questão, uma responsabilidade nossa de postura em relação a isso. Depois, negócio é negócio. A gente vai, é desafiador, a gente luta, a gente... Vocês não estão encolhendo, vocês estão investindo em outras áreas. Eu preciso avançar, porque a agenda e a realidade do nosso environamento é uma agenda de transformação. Dois sim, para pegar o seu gancho, a crise tem seus grandes problemas, mas ela tem seu bônus também. O bônus da crise é a aceleração das transformações. Dez anos atrás, bastava, vou usar uma palavra que não é nada pejorativa, mas atender seu cliente para crescer. Porque os negócios estavam indo bem, os clientes estavam indo bem, o país estava crescendo e a gente estava acompanhando naturalmente essa dinâmica. Eu acho que hoje em dia isso não é mais verdade. E, de novo, quando você está sendo desafiado, a sua agenda de transformação acelera. O status quo não é mais aceitável. E a evolução é totalmente necessária. Então, no nosso caso, eu tenho dúvida que esse último ano a gente acerou muitas decisões, no bom sentido da palavra, de arriscar coisas, de inovar em cima de coisas, porque a crise pressionou a gente para fazer isso. Eventualmente, se a gente estava em um ambiente mais acolhedor em relação ao negócio, a gente teria ficado um pouco mais acomodado. Eu vou te falar que, como líder do mercado há 13 anos, a gente nunca ficou acomodado. A gente tem uma inquietação permanente, até pela nossa posição. E ela acelerou bastante, sim, esses últimos tempos. Então, a crise tem isso. Depois, eu acho que a crise vai deixar traços sobre os comportamentos, que acho que é um assunto interessante. Os realistas, eu acho que, de novo, eu vivenciei um Brasil que parecia nos anos 80 do meu pai, quando ele estava me contando dos Estados Unidos, etc. Uma euforia muito grande. Você ia num restaurante uma segunda noite, tinha duas horas de espera. Enfim, e a gente usou muito bem e abusou um pouco desses momentos com a generosidade brasileira de viver, que é uma coisa que eu escolhi para a minha vida. eu acho que a gente vive muito melhor aqui do que na França e mais feliz de maneira geral. Mas eu acho que pós esse momento de euforia e pós, de novo, o recuo grande, o freio muito forte que foi apertado com a crise, as pessoas vão voltar com comportamentos mais normalizados. Você acha que vai ter uma lição aí ou basta o dólar virar de novo e não se valorizar? não, acho que alguns comportamentos mais conscientes no sentido amplo do consumo vão se estabelecer. Já estão se estabelecendo. É, estão se estabelecendo. Escreta do consumo. É, pode ser, de novo, e almoçar ou juntar mais em casa e aprender a cozinhar e, enfim, todos os exemplos desse gênero. porque acho que isso é um amadurecimento natural do consumo que acho que é uma coisa boa. As marcas vão ter que ser mais inteligentes para poder atender e vender os produtos e serviços deles nesse contexto. Mas eu acho que é uma evolução positiva. Mas eu... Desculpa, por favor. Nos últimos 20 anos, a publicidade brasileira e as agências em particular sofreram uma internacionalização. Há espaço para uma grande agência brasileira? Eu acho que... Vou te dar o... Um exemplo de coisas que eu acho interessante nos Estados Unidos. Não está diretamente ligado à internacionalização, mas está ligado à questão local. Grandes agências americanas e as mais interessantes dos dez últimos anos viram de cidadazinhas desconhecidas. Ou desconhecidas vão também para o Afegão Médio ou fora dos Estados Unidos. Mas não foi Nova York. Então, você pegar uma... Miami, que era uma cidade um pouco de carência, a gente teve Portland com a Wyden e Kennedy. A Selma. Exatamente. Que acho que... Dallas, o Chico, a Minneapolis, etc. Então, acho que esse aspecto, a partir do momento de não ter pessoas originais com uma visão corajosa e ambiciosa e visionária de negócio dentro do âmbito cultural que eles criam, que acho que é até preservado do convencional, de novo, da Madisano, de todos os caras trabalham do mesmo jeito há 50 anos e etc. É uma coisa que sempre é interessante e de novo marcou o mercado americano. Eu acredito, voltando à sua questão sobre nacional e internacional, eu acho que sim. Pode ter uma força, de novo, muito forte sobre uma cultura e um jeito brasileiro de se fazer propaganda. O que não significa que não seja internacional sobre a sua maneira de olhar as coisas. Eu admiro, a gente pode criticar o Brasil sobre muitos aspectos. Eu admiro o Brasil sobre alguns deles. Um deles é a cultura corporativa. Eu acredito que a gente tem executivos extraordinários. A partir do momento que um cara teve a chance ou a oportunidade de ter uma educação razoável, boas universidades brasileiras e, eventualmente, até algumas internacionais. E que, ao mesmo tempo, você tem essa bagagem educacional, de formação, junto a uma personalidade brasileira que tem mais agilidade, mais abertura, menos conflito, você junta essas duas coisas, você tem, de novo, um âmbito cultural extraordinário. Alguns deles, que foram mais, por aspectos, um pouco mais agressivos, ligados à meritocracia, que são alguns modelos que saíram do Brasil para o mundo, conquistando grandes multinacionais mundiais, que são um pouco estirados na dimensão do hipercapitalismo, mas eu acho que dentro desses e de outros tem um aspecto muito interessante da persona brasileira, no sentido amplo, e acho que isso tem muito valor para o Brasil, para o mundo. Depois, de novo, a dinâmica global dos nossos negócios é uma dinâmica de concentração. São quatro ou cinco grandes grupos no mundo que estão, desde que o Martin Sorel começou essa história há alguns anos atrás. Acho que é uma dinâmica, é uma realidade, é uma necessidade de clientes também globais, etc., etc., mas acho que a peculiaridade sim, total, culturalmente, é uma coisa que eu acho totalmente factível. E qual o impacto dessa crise na criatividade no Brasil? Qual a sua perspectiva para a Cannes agora, no meio do ano, com o balanço do último ano em termos de criatividade, desempenho de Brasil? vai ser mais caído esse ano? Eu não tenho gosto de... não tenho a menor ideia para poder responder sobre isso tranquilamente. O que eu posso te falar é que a gente tem que, de novo, conseguir, eu não te falo especialmente de criatividade no sentido premiações, mas no sentido da criatividade de uma agência no cotidiano. A gente tem um contexto, e esse contexto, de novo, em um contexto mais racional nesses últimos tempos, mas a priori que te levar a coisas mais táticas, de ação-reação, de ir buscar o resultado a curto prazo porque você precisa desse resultado com mais urgência do que você já precisa. E, ao mesmo tempo, eu tenho que compor com o porquê meus clientes me contratam, que é uma construção de valor no sentido amplo, a meio e longo prazo. Isso faz uma diferença extraordinária. Uma marca bem cuidada gera muitos negócios. e aí, esse segundo aspecto está muito ligado à criatividade no sentido amplo. Então, hoje, de novo, acho que o nosso trabalho é um trade-off entre essas duas coisas. Tem que responder ao tático, ao curto prazo, porque é a nossa realidade contextual e, ao mesmo tempo, impossível de abrir a mão dessa construção mais essencial, de novo, de valor para as marcas onde eu tenho a criatividade. Eu... E são conversas intensas com os nossos clientes internamente para conseguir, de novo, compor com esses dois aspectos devido ao nosso contexto econômico mais tenso. Porque vocês, nos últimos anos, acho que um ou dois anos, se abriram mais para a Cândido, quer dizer, vocês nunca foram muito de olhar... Sim, na verdade, a gente teve um movimento, de novo, vou requalificar sobre a questão da criatividade e a gente pode falar sobre especificamente de carne. A gente sempre foi um extraordinário parceiro de negócios para os nossos clientes, que eles que têm isso na essência da própria empresa, dos próprios socios da empresa, são pessoas de negócio. Disso, naturalmente, esses dez últimos anos, a gente construiu um assunto estratégico forte que está ligado a esse entendimento do negócio, dos objetivos, do comportamento do consumidor e a gente era uma agência honesta, criativamente falando, até quatro, cinco anos atrás. Um bom produto, tem que falar, obviamente, a gente não é a maior agência do país, então é um bom produto. Mas, do nosso ponto de vista, a gente não tinha excelência criativa à mesma altura do que a gente tinha, uma entrega extraordinária, um pensamento estratégico e a gente investiu muito nisso, muito, muito nisso, há cinco anos para dar um complemento, uma virada, de alguma maneira, para conseguir ter isso. Então, isso foi, principalmente, através de grandes cases de propaganda. Eu vou me vender há dois segundos, mas, depois, não é para concluir, mas, de novo, a gente construiu um case com a Vivo, com o Ruivo, que é uma coisa gostosa da propaganda que a gente gosta. A gente conseguiu colocar Itaipava como uma marca preferida, mais lembrada de cervejas, enquanto a gente estava acostumado a ter, de novo, nossos concorrentes da Umbev Inbev onipresente em relação à presença de marca. Itaipava era um excelente produto, uma excelente distribuição, mas uma marca com menos expressão. E alguns outros movimentos que, de novo, que são mais ligados a uma criatividade de propaganda na rua, que é isso que me interessa mais do que os prêmios. Os prêmios são essenciais por alguns aspectos. Primeiramente, porque eu quero cada vez mais fazer converger prêmios e trabalho na rua. Porque essa coisa sempre tem uns paralelos, se faz trabalho especificamente para prêmios, eu não acredito nesse modelo. Mesmo que ele existe e é onipresente no mundo inteiro. Eu quero que meus prêmios sejam meus trabalhos na rua. Esse é um trabalho que a gente está construindo na agência. E a duas coisas é uma moeda muito, a gente está falando em cultura, então, assim, o que eu tenho para atrair talentos, o que eu tenho para reter talentos, o que eu tenho para fazer crescer talentos. Nesse sentido, prêmios para o âmbito criativo é um aspecto... Exatamente. É um pedaço de cultura importante para o nosso mundo. Essencial. para o nosso mundo. É um pedaço para o nosso mundo. É um pedaço para o nosso mundo.